Liderar para mim, sem dúvida nenhuma, é viver o que eu gosto de pensar e chamar como a arte do entre. É claro que o princípio básico de uma liderança é uma pessoa que influencia outras pessoas, que conduz outras pessoas, que exerce um movimento diante de outras pessoas. Mas, para mim, a grande química de tudo isso é acreditar que eu não faço isso sozinho, que a minha inspiração não está em uma teoria distante, mas na pessoa de Cristo e que Ele está presente entre eu e essas pessoas. Essa dinâmica de caminhar juntos, de ter desafios e projetos e ter dentro de nós e entre os processos a pessoa de Cristo, isso para mim é liderar, isso gera segurança e, ao mesmo tempo, isso me convida, por exemplo, a sair do controle, acreditar que Ele, entre nós, é suficiente. Eu me lembro do primeiro desafio prático que nós tivemos agora no Jocum Cerrado, logo na primeira semana. Tínhamos, então, pouca entrada financeira na base para aquela semana e tínhamos que fazer uma compra para a nossa dispensa, para que a gente pudesse comer. E aí, eu junto com o tesoureiro, nós fomos ao supermercado com uma lista de necessidades pontuais e nós compramos, então, a nossa primeira dispensa e tudo. Chegamos na base, não tínhamos mais nada de dinheiro, mas tínhamos comida para aquela semana. E qual foi a nossa surpresa? Ao final do dia, o gás acabou. E nós não tínhamos, então, dinheiro para comprar gás. E foi muito interessante. Eu tento que recorrer como líder ali, num processo, como eu vou resolver isso? E foi muito, muito pontual perceber a voz de Cristo em mim, me convidando a depender e chamar todos a orar. A dinâmica desse entre, ela substitui o nosso controle. Ele vem nesses momentos, como foi lá em Uberlândia, e nós, então, oramos e pedimos a Deus. E foi tão interessante ver a solução chegando. Foi tão interessante Deus nos movendo a levantar uma oferta e comprar esse gás. E chegando, e todas as coisas se concretizando. E isso é possível, não por uma teoria, não porque nós fazemos o melhor planejamento estratégico, ou porque temos nas nossas mãos as melhores planilhas de Excel. Mas porque dependemos deste entre. Sabemos que ele está entre nós, e por habitar entre nós, e isso traz uma segurança de que nós não estamos sós. Por isso, para mim, liderar é a arte do entre. E isso é possível, não por uma teoria, não por uma teoria, não por uma teoria, não por uma teoria.